Um dia normal no centro da cidade, quando subitamente... Ativar poder do pendente. Monstro horrível, aterrorizaste esta cidade pela última vez. Agora vais pagar. Estilmiu-miu, charmiu-miu, poder miu-miu, contra ti. Iba! Iba! Estilmiu-miu, tão fecha! Acham mesmo? Crença, Zui! Crença, Zui! O sentimento é mútuo. Crença, Zui! Crença, Zui! Trim de morango a todo poder! Está tudo bem outra vez? Nem tudo. Hã? Mark? Há quanto tempo estás aí? Há tempo suficiente. Nunca pensei que fosses assim, sabes? Eu... Olha só para ti! Mas, Mark, eu posso explicar. Tens uma cauda. Sim, mas... E orelhas peludas de gato. Mas eu sou... Pensava que eras uma rapariga normal. Sim, mas eu sou, Mark. Não, não és. És uma... Aberração! Não, Mark! Espera! Não percebes! Eu sou uma rapariga normal! Mas eu também sou... Uma miu-miu! Oh! Oh-oh! A aula da álgebra? Como é que eu vim aqui parar? Obrigada por nos esclarecer, Zui. Tenho a certeza que a turma se sente muito melhor sabendo que és uma... Miu-miu, certo? Oh, que vergonha! Sim, mas... When you're falling in love. If we band together like birds of a feather, We'll be friends forever going up, up, up. Team up! Cause it's not too late. We could save the day if we collaborate. Team up! Cause it's up to us. But it's hard to save the world. Yeah, it's hard to save the world. When you're falling in love. Na, 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 na. Deixa! Miu-Miu Power A Musa Miu Uau! Deves estar super envergonhada, Zui. Toda a gente adorme-se nas aulas, pelo menos uma vez na vida. Mas nem todos gritam poder Miu-Miu contra ti. Foi isto que ela disse, não foi? Foi exatamente isso, Mimi. Espero não ter solto o gato. Esperem, foi parvo. Não é altura para piada. Novamente o Miu-Miu! Só espero que ela não me ataque. Quem me derá a mim ter sonhos daqueles, sabe? O sentimento é mútuo. Que pesadelo! Estão todos a falar sobre mim. Se agora pensam que sou estranha, esperem só até descobrirem a verdade. Zui, estás bem? Estava a falar alto. Eu? Ah, sim, estou ótima. Não podia estar melhor. Porquê te perguntas? Acabaste-te por mostarda na pizza. Ah, mas eu gosto dela assim. É ótimo. Devia-se experimentar. Ela é doida. Não sou nada. É, sim. Sou completamente normal. Como queiras. Até amanhã, Zui. Ok, até amanhã. Pelo menos sei que estão só a brincar. Se soubessem a verdade sobre mim e o resto das Miu-Mis, então é que iam achar-me mesmo estranha. Espero que o Marco não descubra. Olá, Zui. Está tudo bem contigo? Olá, Marco. Sim, eu... Ia agora para casa e estava a pensar... Sim, bem, eu estava a pensar... A sério? Eu também. Bem, a sério? Eu estava a pensar... Se achares estranho demais... Sim, Marco? Queres ir dar uma volta comigo pelo parque? A menos que tenhas outra coisa para fazer. O que mais podia ter para fazer? Não é que anda a lutar contra monstros ou isso? Ok. Porquê que não vamos então andando? Quero mostrar-te uma coisa. Estamos quase lá. Não te preocupes. Não faz mal. Não estou preocupada. Ok. Talvez esteja um pouco preocupada. Quero dizer, onde é que vamos? Espera lá. Não achas que... Talvez ele tente beijar-me? Oh, não. Estou nervosa. É agora. Eu sei que sim. É sempre assim. Tenho de tentar pensar noutra coisa. Talvez não seja agora. Talvez eu não me transforme num... Canto! Ok. Já chegámos. Zui, estás bem? Está tudo bem. Eu só deixei que ir uma coisa. Não te preocupes comigo. Ok. Desculpa. Onde é que estávamos? Hã? Uau! É linda! Sim. É incrível, não é? Mas como é que já está a desabruxar? Ainda nem sequer é a primavera. Não sei. Mas ouvi isto. Esta árvore tem mais de 100 anos. Sei porque foi aqui que o meu bisavô se declarou à minha bisavó. Eram os dois imigrantes nesta cidade. E sempre disseram que ela os fazia lembrar a sua juventude no campo. sonharam que a família ia crescer aqui. Tal como esta árvore. É uma história muito bonita. Obrigado. Mas tens razão. É estranho ter desabruxado tão cedo. Ei, Mark. Esta árvore dá-te vontade de me perguntar alguma coisa? Tu percebes? Desculpa. O que é que disseste? Oh, nada! Olha, posso perguntar-te uma coisa? Ah, acho que sim. Não te vais declarar a mim, pois não? Não. O meu avô diz que não existem duas árvores iguais. Tal como as pessoas. E o melhor que podemos fazer é sermos nós próprios. Achas que é a mesma verdade? Sobre sermos únicos? Bem, sim. Acho que sim. Como é que se costuma dizer? Atreve-te a ser diferente? Sim. Desculpa. Não queria falar-te assim. É só uma árvore. É uma árvore importante para ti. Ei, acho que o meu trabalho para a Feira da Ciência vai ser sobre o facto desta árvore ter desabruxado tão cedo. Ah, sim? Boa ideia! Eu gostava muito que o fizesses comigo. Desculpa. Sim? Alguém pode atender-me? Só um minuto. Zoé, está tudo bem? Tu hoje estás muito estranha. Mas o que é que tu estás a falar, Kiki? Eu não estou apaixonada por ninguém. Sim, queria pedir. Sim, senhora, já. Mas eu não falei em paixão. O que quer que seja está a afetar o trabalho. Chegou tarde e agora as pessoas nas mesas estão todas a queixar-se. Por favor. Sim, não há nada mais irritante do que uma pessoa que não faz nada. Ai! Ah, Bridget. Esse comentário que acabaste de fazer não tinha nada a ver comigo. Pois não? Não foi de propósito. Juro que nunca mais digo nada sobre ti, nem o facto de não fazeres nada. Não se esqueçam que a gorjeta é de 20% do total de conta. Ai, eu não tenho mais com as nossas bebidas. Desculpem. Desculpem. É só um minuto. Desculpem, meninas. Hã? Permitam-me que lhes apresente o novo elemento das Miu Miu. Renê! Oh! Wesley, não acredito que vais fazer a Renê Roberts trabalhar no café Miu Miu. Para começar, quero que leves esta tarte de maçã à mesa 11, por favor. Ei, Bridget, como é que será que uma estrela de música para adolescentes como a Renê vai conseguir servir à mesa no café Miu Miu? Bem, para começar, aquela não é a mesa 11. Ah, não foi isso que eu pedi. Sim, o que é que quero que eu faça agora? Nada. Logo vê. Talvez ela trabalhe melhor com algumas deixas. Durante o meu tempo livre, posso escrever umas quantas frases-chave para ela ensaiar antes de vir trabalhar. Ah, claro. E ela vai ensaiar para o grande papel no café Miu Miu. Ei, eu posso ensaiar o meu próximo encontro com o Mark. Ah, que dia. Ah, não acredito que isto já acabou. Bom trabalho, meninas. E agora está na altura de celebrarmos. Ah, uau. Que giro. Somos nós as cinco em forma animal. Em forma de animal comestível. Ok, Miu Miu. Os meus precisos de todas reunidas no instante. Não estragues a festas. Estamos a celebrar. Certo. Zoe, pelo menos sabem o que é que estão a celebrar? Sim, acabámos o nosso primeiro dia de trabalho juntas. O vosso trabalho nem sequer começou. Mas se o meu palpite estiver correto, vai começar em breve. Perfeito. Já começou. Amanhã de manhã este planeta vai pertencer ao Xeniclans. Xeniclans. E então, que palpite é esse? Só disse aquilo para vos fazer chegar cá abaixo mais depressa. Ah, isso não foi nada simpático. Meninas, temos um bom lá, não se espera. E eu tenho aula de balé. Tenham calma. Isso não significa que esta reunião não seja importante. Tenho muito a explicar-vos agora que estão todas juntas. Muito bem. Estamos todas aqui. Pelo que sabemos, os Xeniclans não têm planeta. Provavelmente porque usaram todos os seus recursos naturais. De qualquer maneira, vêm a Terra com uma boa alternativa e vão mandar uns seres extraterrestres chamados Infusers para nos tentarem destruir. Que parvos! E o que é que nós temos a ver com isso? Bem, como vocês foram infundidas, estão qualificadas para combater contra o que quer que os Xeniclans lancem contra nós. O que pode ser qualquer coisa desde monstros mutantes até plantas venenosas. É suposto de termos um monstro mutante? Já têm o que precisam. Recapitulemos. Wesley. Ranê, o lobo cinzento. Kiki, o macaco-leão tamarindo-dourado. Bridget, a marsopa negra. Corina, o raro lodi-quit azul. E claro, a vossa líder Zui, o gato-bravo da montanha. O vosso poder vem das espécies ameaçadas às quais foram ligadas. Mas não se deixem enganar. A vossa força reside no trabalho de equipa. Segundo as informações que juntámos, quero que estejam todas em alerta máximo durante os próximos... Eu tenho uma pergunta. como é que vamos conciliar a escola com o combate aos extraterrestres? O destino do mundo está em risco. Tenho a certeza que vão descobrir. De qualquer maneira, vão trabalhar no café Miu Miu todos os dias para poderem estar prontas. Espera lá, espera. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Ellie. Que engraçado. O meu nome é Elliot. O que queres, Zui? É sim, eu já percebi isso do destino do mundo e não me importo. Mas quanto tempo é que vamos continuar desta maneira? Imaginas o que é estar ao pé do teu cacifo na escola e de repente aparecer entre umas orelhas só porque viste uma pessoa e depois, como se não fosse suficientemente mal, aparece uma cauda que tens de tentar esconder de toda a gente. Se fosse a ti, ficava feliz com os superpoderes. Estou, mas sinto-me um monstro. Vais habituar-te. Mas eu não quero ser um monstro. Não me parece que tenhas escolha. Então, vamos comer o bolo? Não, obrigada. Não estou com vontade de celebrar. Eu só queria ser uma pessoa normal. Não quer ser uma miu-miu? Kiki, desculpa. Ela gosta de um rapaz. Não, não é isso. Calma, ouve. Se há uma coisa que eu sei é reconhecer as patetices de alguém que está apaixonado. Não te entusiasme-os muito ou vais conhecer o significado da palavra desgosto. Uau, que fixe. Fixe? Percebeste o que acabou de acontecer aqui? Uma perita no campo do romance acabou de te dar um conselho. Imaginas quantos namorados é que ela já teve? E que idade é que ela tinha quando começou a namorar? Isso não interessa. Olhem, sou um leão, rei da selva. Não és não, és um macaco. Sei que era um leão. Eu disse que eras um macaco-leão tamarindo dourado. Gosto. Macaco-leão fica-me bem. Ai, de onde é que ela veio? Tive um sonho horrível, mini-meu. Os cineclones estavam a invadir a Terra e eu não conseguia encontrar o Marco em lado nenhum. Miu-miu, ao salvamento! Não acredito que vou ter de lutar agora que o Marco finalmente me convidou para sair. Hã? Calma. O que é que estou a dizer? Ele não me convidou para sair. Só me perguntou se queria fazer o projeto de ciências com ele. Talvez ele não goste de mim. Não, ele tem de gostar de mim. Levou-me ao parque. Mas quando descobrir que eu sou uma miu-miu... Oh, que stress, mini-miu! Os meus ouvidos! Zui? Zui, o que se passa? Pai, não! O que aconteceu? Vá-te embora, não entras! Por que é que estás dentro do armário? Estou bem, em sério! Adeus, mãe! Adeus, pai! Ainda não passou esta dor no pescoço por ter aberto o armário dela ontem à noite. É isso que acontece quando entras no quarto da tua filha adolescente. Ok, até logo, diz! Ei, o que é que tens para mim, Wesley? Olha só para isto. Não é nada bom. Os níveis de oxigênio por toda a cidade estão a descer 6% por hora. Uau! Se continuar assim, toda a cidade vai sufocar. Mais propriamente, hoje à meia-noite. A poluição parece estar concentrada perto de 5 velhas cerejeiras, uma em cada parque da cidade. Wesley, isso a mim parece obra do drano. Achas que infundiu as árvores? Exatamente. Deve tê-las alteradas geneticamente para produzir veneno. Não temos hipótese. As Miu Miu têm de destruir as árvores. Ok. Meninas, digam aos clientes que vamos fechar dentro de 5 minutos. Hã? Há um cano furado na cave. Hã? Uma violação do Código de Saúde. Ah, espera lá! Está na altura. Sim, está na altura. Ok, meninas. Chegou o momento da verdade. Ah, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que está na altura da equipa, Miu Miu, acabar com os bandidos. Fícil! O guerreiro siniclone Dren alterou geneticamente 5 das árvores mais antigas da cidade, o que fez com que elas emitissem uma espécie de gás monenoso. Temos até à meia-noite, antes que toda a população da cidade asfixie. E isso é mau, certo? Muito. Vamos ter de agir depressa. As árvores já foram infundidas há dois dias. E o problema é que as árvores têm de ser destruídas exatamente ao mesmo tempo ou explodem. O quê? Não posso destruir uma árvore com mais de 100 anos. Tenho princípios, sabes? As árvores são únicas e especiais, tal como as pessoas. É verdade, mas este é um sacrifício que temos de fazer pelo bem da cidade. As árvores são únicas e especiais como as pessoas? Gostei. Ok, Miu Mius, protejam o planeta! Fusão Miu Miu! Destino Miu Miu! Super natureza! Ativar! Poder dependente! Miu Miu Miu! Miu Miu! Tchau. Isto deve ser suficiente para testar. Engraçado, estou a sentir-me tonto. Que cheiro é este? É tarde demais para a salvares, Romelo. Quem disse isso? Quem é que está aí? A tua preciosa árvore está a envenenar a cidade. Observe. O que está a acontecer? Vais adormecer, tal como o resto do planeta. Belos sonhos, meu lindo. Oh, não, o Drone! O que estás aqui a fazer? Zoe? Segue o meu conselho e sai da frente! Devias ter vindo antes, Zoe. O teu Romeu e eu tivemos uma bela conversa antes dele adormecer. É bom que não tenhas feito nada ao mar ou eu acabo contigo! Vais sair daí ou eu vou ter de destruir junto com a árvore! Não é assim tão simples. Mas se tiver sorte, há uma maneira de te salvares. Aposto que podia convencer os cineclones a aceitar-te no nosso mundo se concordares ser minha noiva. O que dizes? O que dizes? Uau, esta foi por pouco! São danas? Que pena! Fazíamos um belo casal! Pensa outra vez! Bem, gatinha, já te empatei o suficiente para as árvores ganharem o máximo de veneno. Pronta para reconsiderar? Sabes que se as tuas amigas destruírem apenas 4 das 5 árvores infundidas, a explosão atira toda a população da cidade para a estratosfera? Os cineclones não têm como perder! Pensando melhor, tenho de me ir embora! Porque espera a Zoe! Que se passa, Zoe? Mudaste de ideias? Desculpa, Mark! Vá, Zoe! Quanto tempo mais esperas que aguentemos! Olá, Zoe! Tem de ser feito! Sinto, Morango! A todo o poder! Elliot, os níveis de oxigênio estão a subir. Acho que resultou! Elas conseguiram! Foi por pouco. Tenho de admitir que estava preocupado. Então e tu, Elliot? Alguma vez duvidaste que elas iam conseguir? Claro que não! Vemo-nos depois, gatinha! Acho que conseguimos! O ar já parece melhor! A árvore! Peço desculpa, Mark! Zoe? O que é que te aconteceu? Por que é que estás assim? Oh, não! Desculpa, Mark! Não faz mal, Zoe! Não? Não te deves envergonhar do que és! Lembras-te o que disseste hoje? Atrevo-te a ser diferente! E... Sou mesmo diferente! Até é fixe! No próximo episódio de Miu Miu, voltamos ao princípio! Boa! Descubram como passei de Miu do normal? Acho que estou a tornar-me num gato! Bem, quase! Em Super Miu Miu! Luta contra as forças do mal! Até é muito divertido! Desculpa, eu não resisti! De qualquer maneira, vemos-nos no próximo episódio de Miu Miu! Miu 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 M Amém.